Bom dia, maravilhosa. Gente, lindas, maravilhosas, eu coloquei a cortina, botei o pau lá, tá faltando a metade, gente, o pau não deu. Apesar que ele é grande, ele tem três metros e não deu, porque são dois janelões, gente, dois janelões. Aqui, olha como é grande. Dois janelões, certo? Mas vou ver se eu compro um pedacinho, sabe a medida aqui, dois metros e meio. A janela tem dois metros e vinte, dois metros e vinte ou dois metros desse. Aqui, eu vou colocar, já tirei a medida, eu vou colocar aqui essa prancha aqui em cima. Já coloquei um negocinho aqui atrás, que eu tô ajeitando, ó. Botei um suportezinho pra ninguém ver, né, pra tirar aquelas coisas. Já coloquei, gente, aqui, ó, aqui em cima, porque aqui em cima, esse local vai ser um local de vídeo. Quando eu quiser ir fazendo um vídeo interessante, esse é o meu canto. Aí, aqui, eu vou limpar e vou colocar meus livros aqui, né, o meu negócio ficou ali de lado. Pronto, aqui vai ser meu mini escritório, né. Então, é isso, gente. Ainda vou ajeitar mais um pouco aqui, viu, gente, vou ajeitar mais um pouco. Tava limpando aqui, ó, as coisas tão tudo ali, tão tudo assim à toa. Agora, vou dar uma saídinha, gente, que eu vou olhar uma loja que foi inaugurada essa semana. É a Ravá. Eu vou agora. Certo? Eu tô saindo agora. Peraí, viu? Tô saindo, e depois você almoça. Viu? Comprei refrigerante. Não, gente, tô aqui, cai. Isso aqui é da minha filha, esses pacotos aqui é da minha filha, né, que ela vem buscar depois. Oi, eu, lindas maravilhosas. Vou pra Ravã. Tô aqui, ó, com essa brusinha aqui, né, coloquei esse colarzinho aqui. Ele é todo de pedrinhas coloridas, gente, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, né? Toda de pedrinhas coloridas junto com o brinquinho. Esse brinquinho maravilhoso. Eu comprei a minha sobrinha, que ela tinha loja, né? Tava vendendo, eu comprei, né? Ai, lá. E o colar também, que eu comprei a minha sobrinha. Muito bonita, tô aqui. Vou lá. Eu vou me contar com a minha prima, que eu vou almoçar lá no shopping. E depois do shopping, a gente vai juntas. A gente vai pra Ravã. E vou tirar foto daquela coisa linda, maravilhosa que tem lá. Olhar os preços das coisas, né? Então, vamos lá. Fique aí, não saia. Aproveitando, gente, se inscrevendo aqui, ativando o sininho pra receber as notificações. E compartilhar este canal. Porque o Yortobi não tá compartilhando, não, viu? O Yortobi não tá divulgando o canal, não. Então, espero que vocês divulguem o meu canal. Tá bom? Então, vamos lá, que eu vou almoçar, que eu tô com fome. Eu tô aqui com a minha prima, que a gente vai pra Ravana. Já tomei o café, eu já almocei. Eu venho pra cá pra tomar um café e agora vamos pra Ravana. Eu ligo o sofá, você me dá uma aguinha. Sem gás, viu? Sem gás, viu? Sem gás, viu? Se quer já com uma tomada linda, ela morre muito bem Se quer já com uma tomada linda, ela morre muito bem Se quer já com uma tomada linda, ela morre muito bem Se quer já com uma tomada linda, ela morre muito bem Estou em Nova York Gente, linhas maravilhosas! Nós estamos aqui nos Estados Unidos Nova York Entrando na van Olha gente, gente Maria José Estou toda descabelada Eu tenho que tirar foto dessa estátua, pelo amor de Deus Gente, o que é isso? Olha que tamanho É gigante, gente, é gigante Eu nunca pensei que era gigante assim Eu nunca pensei que era gigante Havana Havana Oi Uma representante dos Estados Unidos Havana Boa tarde Gente, cadê o banheiro? Onde é, hein? Tá lá, né? Eu tô por aqui, viu Fátima? Eu tô por aqui O banheiro Gente, cada coisa belíssima Logo na entrada Bom, gente, logo na entrada a gente vê essa maravilhosa aqui Tem essa porcelana Certo? Muito chique, maravilhosa Muita coisa pra se ver Copos de vinho de água Olha os copos Várias cores Ai, eu adoro um vermelho, rosinha Gente, como é lindo Agora, cada um custa R$ 29,99 Agora, pensa Esse aqui também Maravilhoso Esse aqui tá lindíssimo Esse e esse aqui Esse também tá maravilhinho Muito bonito, viu, gente? Acho que eu comprava um de cada Mas essas coleções, gente, diferentes Sabia um de cada Olha que vinho Copo de vinho É um tipo de um vinho difícil Tomar vinho Eu tô olhando uma coisa aqui que tá me interessando Aqui, ó Me interessei Esses R$ 100,00 Esses espelhinhos, ó Tem esse grandão aqui Que custa R$ 200,00 É muito bonito, viu? A decoração dele Muito bonito Aqui Aqui Fotos Quadros Olha que chique Menina Amei Quantos são os conjuntos desse? R$ 60,00 Em três quadros Amei Dei pra botar na minha sala Olha, acho que eu vou pegar, viu, gente? Isso aqui Dei pra botar na minha sala Olha Amei Deixa aqui que eu Eu vou Como é que se diz Tirar uma foto aqui A foto que eu quero Amei, gente Olha, também esses quadros são lindos Esses quadros motos Aquele espelho tá maravilhoso Gente Olha, tem lanchonete Nem sabia Tem até café também Olha, que chique Gente, olhando aqui as porcelana Minha nossa Olha, é a tentação do momento A tentação do momento, ó Minha nossa Linda Esse rosinha aqui Eu estou apaixonada É como se fosse um tipo barroco Entendeu? Tipo barroco Que lindo Gente, se você estiver ouvindo música É da loja, viu Da loja Olha Olha este verde Maravilhoso É estilo Tem uns negocinho frisado aqui Coisa lindíssima, gente As cubuquinhas também Muito linda Tem várias coisas belíssimas de porcelana Tem várias coisas belíssimas de porcelana Gente maravilhosa Olha que coisa linda Ele é maravilhoso Dá para colocar pão Né? Lindíssimo Muito bonito Muito bonito As tábuas De madeira Olha que coisa mais linda, gente Não tem Minha prima Vamos olhar das panelas aqui Para ver se tem alguma panela boa Conjunto de panelas Olha como é bonitinha ela Agora vamos ver se essas panelas Ela até que é bonitinha ela Cada panela dessa custa só uma R$ 79,99 R$ 80,00, né? Uma dessa A menorzinha é quanta? R$ 50,60 reais A menor R$ 60,00 Olha que massa para limpar vidraça É Olha Bonito Olha que panelona Agora eu vou fazer um lanchinho aqui no Cafézinho Bristô Aqui do Café da Havana Né? Aqui eu vou tomar um cafézinho agora Para depois eu ir embora Canto Olha que loja Essa coluna Olha que limpa R$ 60,00 O cafézinha Olha que limpa E a brusa ali, olha Outra brusa A fã Que massa E cheio da cor Oi gente, cheguei agora Depois de muito tempo Eu depois de lá Eu fui lá na casa da filha dela Da minha prima E agora eu cheguei Então gente, o que eu comprei realmente Lá na Havana Só foi duas coisas E outra coisa Eu lá no shopping Quando eu fui almoçar Eu comprei um perfume pra mim Que estava em promoção Uma delícia Da Lapa de Fiolho E aí estava em promoção de R$ 49,90 Eu comprei esse aqui Que é agora Agora é que eu sou eu Agora é que eu sou eu O nome do perfume Então pense num perfume cheiroso Muito cheiroso Foi R$ 49,90 Foi muito bom Ele Aí eu achei ele barato Estava em promoção E aproveitei Ele era de R$ 100,00 Tinha 50% de desconto Aí eu paguei R$ 49,90 Deixa eu ver aqui Não sei se você está tão ruim Não sei se você está tão ruim Né menina Eita no vainhão Aí na Havana Na Havana eu comprei Eu achei muito bonito Depois quando eu ajeitar aqui Eu estou ajeitando aos pouquinhos Aí eu comprei esse quadro aqui Como eu falei Está aí no vídeo Né? Esse aqui Grandíssima São três modelos diferentes Desse estilo aqui E ele custou R$ 59,90 Só foi isso gente Né? Esse negócio aqui Com esse paninho aqui É um pano de limpeza Da multi Da micro Pano multiuso Né? Que são 23 aqui Para limpar Né? Esse multiuso Né? Assim Ele é Ele contém microfibra Aí é para mais Para balcão Né? Para limpar Aquece Bó Passar um paninho Né? Aí então Só foi isso Porque a gente Olha Vou fazer uma coisa Sinceramente Eu achei Os preços Tudo igual Não tem nem Nem sobra Nem desce Tudo a mesma coisa Do jeito que eu sou Pessoa Que eu sou muito curiosa Eu vejo os preços Eu vejo as coisas Né? Eu sou Eu estou sempre pesquisando Então é isso gente Né? Olha o saco da Havana Olha o saco da Havana Né? É Brasil Lá nos Estados Unidos É a bandeira dos Estados Unidos Então pronto É isso né? Porque eu estava pensando De um perfume Aproveitei né? Para esse perfume Gente uma delícia Gente Muito bom Amanhã Amanhã eu vou comemorar Esse perfume Eu vou usar Olha aqui Olha aqui ó Olha o cheiro Então é isso Tá certo? Então um grande abraço Um abraço Fique com Deus E eu fico aqui Tchau Tchau Obrigado.